Olá pessoal, beleza? Mais uma vez com vocês o Gui para mais um vídeo tutorial aí. Bom, nesse vídeo tutorial de hoje aí eu vou estar falando sobre como você separar a sua peça, a sua bateria, no caso Steven Slate Drums, por canais diferentes aqui dentro do Reaper. E também vamos estar falando sobre Track Template, você salvar uma template aí dessa bateria aí para quando você for abrir um novo projeto no Reaper e você for usar essa bateria aí, é só você abrir esse Track Template que já está tudo pronto. E também vamos transformar essa bateria em Wave aí, que assim facilita você fazer o tratamento dessa bateria aí. Bom, é, eu estou com uma levada MIDI aqui, um MIDI aqui de uma música que eu estou fazendo aí. Aqui, bom, aqui no Reaper se você der dois cliques aqui nessa área aqui, né, você consegue adicionar um canal aí. Vou remover aqui. Quando você adiciona esse canal aí, você pode escolher aqui se você quer que esse canal seja de áudio ou de MIDI, eu escolhi a opção MIDI aqui, ó, então ele está para MIDI aqui. Bom, eu vou vir aqui nesse ícone FX aqui e vou adicionar o Contact aqui, ó, o Contact aqui, ó, de 64 saídas, vou dar um OK, pronto, o Contact está aqui. Agora eu vou vir aqui no Steven Slate Drums, aqui se eu escolher aqui em Instrumentos, eu vou ter a possibilidade de escolher peça por peça e formar o meu kit aqui dentro a partir de determinadas peças que eu quiser que tenha disponível aqui dentro. Mas eu vou aqui no Multi aqui, eu vou escolher esse kit aqui, ó, American Kit, vou dar dois cliques, dou um sim aqui e ele já vai estar carregando aí o kit para a gente. Bom, está aqui, ó, vou colocar para executar para a gente sentir aí. Bom, é isso aí, a bateria é essa daí. Bom, o que a gente vai fazer aqui, é, se eu vir aqui no Reaper aqui, no Reaper não, no Contact aqui, se eu clicar aqui nos Outputs aqui, ó, a partir do momento que eu, é, que eu escolhi esse kit do, aqui do Steven Slate Drums, ele já vem com o mapa pronto, com todos os nomes aqui e os Outputs programados aqui dentro, ó, do Contact aqui, ou seja, e aqui vem os nomes, né? Então o que acontece, eu posso, por exemplo, mudar os nomes aqui dessas peças aqui para facilitar para mim, por exemplo, vamos mudar aqui, 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 ó, vamos renominar essas peças aí, ó. Então, tem um bombo aí, né? A próxima que é a Sneil aí, vou ter uma caixa aqui. Depois eu vou ter Tom 1, Tom 2, Tom 3 e Tom 4, vou escrever aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Vou fazer em letra maiúscula aqui, né? Para a gente ver como... Como isso vai sair lá na outra parte lá. Escrever novamente aqui. Pronto, Tom 4 aqui. Aí na... Aqui eu tenho os Hi-Hats, né? Vou renomear aqui para... Para Shinbao. Todos esses nomes aqui, só para a gente ficar mais familiarizado, né? Os Hi-Hats, vou chamar de Hi-Hats mesmo, né? Os Crashs, vou deixar com o mesmo nome. E aqui os Splashs e os Chinas, vou colocar só como... Só como os Splashs, só. Aí para frente tem o som da sala aqui. Os ouvir aqui, vamos deixar dessa forma aí. Bom, feito isso, gente, o que acontece? Eu... Quando eu abro os Outputs aqui, ó... Os Outputs aqui do Contact, ele está dizendo que é para sair pela saída 1 e 2, 1 e 2. Todas as peças estão direcionadas para sair por essa saída aí. O que a gente vai fazer aí? A gente tem que mudar essa saída aí. Mas antes a gente tem que... Ou seja, é... Fazer o envio desses canais aí. Fazer com que o Contact crie... Uma saída para cada canal desse daqui que está aqui embaixo. Bom, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui... No Contact aqui, ó... Clique com o botão direito. Seleciona essa opção aqui, ó... Ele está pedindo... Está perguntando se eu quero criar 64 saídas aí. Eu vou dizer que sim. Fica mais fácil para a gente entender, ó... Agora, o que acontece, ó... Esses nomes que eu renomeei aqui, ó... Caixa Bumbo, que eu renomeei aqui, ó... Ele já fez esse... Essa correção para mim também, ó... Só que o que acontece? Ele adicionou 64 canais já com esses aí. O que eu vou fazer? Os outros eu não vou... Eu não vou precisar, né? Então eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó... Clico nesse primeiro aqui... Com o Alt selecionado apertado aqui... Eu vou clicar nesse último aqui e depois eu dou um Delete... Para selecionar tudo. Bom, ele está perguntando se eu quero eliminar e deletar os 42 canais. Eu vou dizer que sim. Pronto. Vou diminuir esse aqui, ó... Bom, gente... Agora está aí todos os canais. Eu deixei mais dois aqui, ó... Mas estão todos eles aí. Bom, agora se eu colocar para tocar aqui... Vamos nos certificar... Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se ele já separou isso aí. Ó, repara no bumbo aqui, ó... Está saindo som apenas no bumbo aqui. Na verdade, o que acontece? Ele não separou ainda. Então o que temos que fazer aqui? Temos que fazer esse direcionamento. Então vamos lá para fazer esse direcionamento. Primeiro vamos fazer aqui no Contact primeiro. Então o que acontece? É que ele está mandando sair tudo pela saída 1 e 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um clique aqui, ó... E vou começar a escolher as saídas aqui, ó... Por exemplo, o bumbo aqui, ó... Vou dar um clique aqui, ó... O bumbo... Vou dar um clique em cima do primeiro. É um par de canais, ó... Então, ó... Clique em cima do primeiro. Vou começar a escolher a partir dessa daqui, ó... O 1 aqui, no caso... Depois ele vai equivaler a 11 ali. Por exemplo, ó... Do 1 aqui, ó... Ele equivale a 11 aqui, ó... E esse outro para aqui. Pronto. Ó... 11 e 12. Feito isso, gente, o que acontece? Se eu vim para frente aqui, ó... Os outros são tudo para 1 e 2. A caixa igualmente está aqui, ó... Tudo para 1 e 2. O que eu vou fazer? Eu estou no bumbo 11 e 12. Eu vou vir para a caixa... Ó... 13 e 14. Então, o que acontece? Eu vou fazer isso para todas as peças. Então, eu vou... O que acontece? Eu vou dar um pausa no vídeo aqui. Vou fazer todo o direcionamento aqui. Aí a gente já volta para terminar essa parte aí. Bom, gente... Voltando aqui... Eu fiz lá o direcionamento para todas as saídas. Ó... Vamos nos certificar aqui, ó... Ó... 35, 36... E aí acabou. Aí o que eu faço? Dou um OK aqui. Dou um OK. Ele pede para fechar e abrir de novo. Bom, gente... Feito isso... Ó... Aparece aqui embaixo também. Vocês podem ver que aqui embaixo também mudou. Ó... Também mudou o direcionamento aqui. Mas se eu colocar para tocar novamente, será que as peças já vão sair separadas aqui? Vamos nos certificar, então. Ó... Repare aqui, ó... Você repara que começou a sair som apenas no Rádio e no Splash, mas não tem nada a ver. No Bumbo parou de sair. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Hum... Vamos aqui para o canal onde está o plugin. O que acontece aqui? Bom, aqui está o contact, né? Quando a gente fez aquela opção aqui, ó... A gente clicou aqui... E clicou nessa opção aqui... Ele fez o send para cada canal aqui. Criou cada canal e fez o send. Mas o que acontece? Se eu ir no IO aqui, que é os envios dele aqui, ó... Ó... Os envios aqui, ó... Por exemplo, ele está enviando o canal do contact aqui, ele está enviando um canal para o Bumbo, mandando um send para o Bumbo, né? Só que pela 1 e 2, ó... 1 e 2 para o Bumbo pela saída 1 e 2... Depois 3 e 4, ele está enviando para a caixa. Mas o que acontece? Aqui eu não mudei, ó... Não é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Então, o que acontece? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que refazer isso aqui, ó... Então, o que acontece aqui? Eu vou enviar o... Bom, então, o... O... O contact aqui, o canal onde está o contact aqui, ele vai enviar... Não mais pela 1 e 2, ele vai enviar o quê? Pela Mono, 11 e 12, ó... 11 e 12, igual está aqui embaixo. 11 e 12... 13 e 14... E assim sucessivamente. Eu vou parar o... Dar um pause aqui. Vou fazer esses envios e já voltamos aí. Só para nos certificar. Bom, gente. Voltando aqui. A gente tem aqui o... Os envios... Os envios já foram feitos aqui, ó... Então, ó... 11 e 12... 13 e 14... 15 e 16... 17 e 18... Até a 33 e 34. Igualmente como está desse lado aqui. Ou seja... O... 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 O canal do... Onde está insertado aqui o... O contact com o Steve Leite Drans. Mandou para a caixa. Mandou para o Bumbo pelo 11 e 12. Para a caixa pelo 13 e 14. Enfim, sucessivamente, igual como está aqui. Agora o que vamos fazer aqui? Vamos certificar se realmente agora está tocando por cada peça por canal diferente aqui. Vamos lá. Ó... Agora vocês podem observar o Bumbo aqui, ó... Só o Bumbo. A caixa aqui. Ó os rides. Vou deixar chegar uma parte de... Tem algumas viradas aí, ó... Ó os rides aí. O Shimbolto, o High Head, ele colocou aqui também. Ó, vocês viram aí, ó... Aqui, por exemplo, ele mandou os rides bem aqui, ó... Junto com os rides aqui, você pode... Por exemplo, renomear isso aqui, ó... O High Head ou, no caso, aqui, né... É... O Shimbolto aqui, né... O Shimbolto. Ele acabou não... Não fazendo, no caso, no caso do Shimbolto, essa... Essa renomeação aí. Mas está aí, ó... Ele permaneceu com o nome em rádio, mas aí você muda o nome. E está tudo pronto. Está tudo aí. Vamos colocar... Deixar continuar tocando aqui. Ó... Agora uma das grandes... Uma das grandes formas para a gente certificar que... Está saindo som separado por cada peça. É você solar cada canal e escutar. Vamos fazer isso. Vou solando o Bumbo, caixa, para ver como que está. Vou no Bumbo primeiro aqui. Ó, tem só o Bumbo aqui. Vou solar a caixa aqui, ó. Ó, o Shimbolto aberto aqui, ó. Bom, gente. Está feito aí. Bom, agora o que acontece? A gente sempre sabe que... Quem trabalha muito com bateria virtual, com bateria virtual aí, o que a gente faz? A gente costuma trabalhar com uma bateria virtual como se essa bateria fosse uma bateria captada acusticamente ali. Como se a gente estivesse tratando com uma bateria acústica captada com vários microfones aí. Para você fazer isso aí, o que você tem que fazer? É mais fácil você transformar cada canal desse aqui em waves, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou gravar cada canal desse aqui, ó. E vou transformar ele em wave aí, para ficar mais fácil de fazer esse tratamento aí. Então eu vou selecionar aqui, ó. Vou colocar para armar todos os tracks aqui, ó. Nesse ícone vermelho aqui, ó. Estou colocando todos os tracks para gravar. Vocês estão vendo sair áudio aí? Mas é porque é o áudio da minha voz que está saindo aí, do microfone que eu estou usando aí. Bom, isso aí. Agora o que que acontece? Para esse áudio ser gravado aí, para o envio vindo do canal do... Onde dá o plugin para cá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó. Nesse ícone aqui, ó. Eu vou selecionar aqui, ó. Para ele gravar. Vou selecionar para ele gravar em estéreo mesmo, ó. Record Output aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó. Por exemplo. Vou selecionar aqui, ó. Eu vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí para todos os canais aí. Então, fizemos o bumbo. Vamos fazer isso aí para a caixa, né? Se de repente você queira... Queira fazer isso aí em estéreo, você pode fazer em estéreo aí. Eu vou dar um... Vou dar um pausa aí e a gente já volta aí. Quando terminar de fazer esse roteamento aqui. Bom, terminamos de fazer o roteamento aí. Só dando uma conferida aqui, ó. O bumbo, por exemplo, ó. Aqui, ó. Ó. Output estéreo. De repente você queira gravar em mono. Você considerando... Você tendo na sua cabeça a ideia de que... Está vindo... Foi gravado com um microfone só, não com dois. E aí, de repente, esses sons de sala aqui, ó. Som de rum. Você pode colocar em estéreo e o restante em mono. Mas eu coloquei tudo em mono aqui. Esse aqui está saindo o som aqui. Eu provavelmente posso ter esquecido esse aqui, ó. Esse aqui eu não pus, ó. Uma das grandes coisas de você certificar que estão... Que você fez esse procedimento em todos os canais. É isso daí. Bom, agora quando eu colocar o... Vou colocar de novo para tocar aqui, ó. Vocês vão ver que vai estar entrando o canal aqui. Vai estar entrando o áudio em todos eles aqui. E aí sim vai estar pronto para gravar. Bom, já está entrando, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar o rec aqui, ó. Para ele gravar todo o áudio em cada canal aqui. Eu vou dar o rec aqui. Eu vou dar o rec aqui. Eu vou dar o rec aqui. Aqui ele diz, ó. Todos os canais que foram gravados, ó. Treze canais aí, ó. Gravado. Esse último aqui, como não foi nomeado. Tem o Eve, mas ele não está nomeado. Mas já está nomeado aqui, ó. Então já foi criado dentro do Ripper aí no seu projeto aí. Todos esses canais nomeados aqui. Eu vou dar um save L aqui. Save L que vai salvar tudo. Aí ele salvou. Bom, o que acontece? Vou voltar aqui para o... Voltar o cursor para o começo. O que eu vou fazer? Vou dar um mute aqui nessa bateria. Primeiro eu vou dar um solo nessa bateria. No que é plugin aqui, ó. Que eu estive em Slate Drans mesmo. Vamos colocar para tocar para a gente sentir. Ó. Vou colocar novamente aqui. O que que acontece aqui? Por exemplo, eu dei um solo aí. Para tocar só o som do plugin aqui. Mas o que que acontece? Deixa eu tirar esse mute aqui. Eu estou ouvindo, na verdade, o som do que é o plugin aqui, ó. Porque os envios continuam da mesma forma vindo para a caça, entendeu? Os envios continuam da mesma forma. Então se eu colocar aqui, ó. É o som do plugin ainda. Só o plugin. Esse áudio que está entrando não é o áudio da Wave. Agora eu parei aqui, ó. Agora eu vou tirar esse solo aqui. Vou dar, ó. Aí eu vou dar uma... Vou mudar o canal do plugin, ó. Vou mudar o canal do plugin. Vou desligar aqui, ó. Desliguei o plugin. Agora eu vou colocar os waves que foram gravados para tocar. Ó, se eu somasse, ó. Então o que que acontece agora? Eu tenho todos os canais da bateria em wave aqui preparadinhos para mim fazer a mixagem, os cortes e essas coisas. Então até aqui eu vou colocar para tocar novamente e vou solando novamente, ó. Vamos solar esse bombo aqui, por exemplo, ó. Ó, aí eu tenho um bombo já em wave aqui, ó. Por exemplo, eu posso começar a trabalhar, sei lá. Vamos dizer que eu queira colocar um equalizador aqui, ó. Ó, já tem um bombo aí, ó. Eu posso começar a mexer nele se eu quiser. Bom, fizemos essa parte aí, que é transformar a nossa bateria em wave aí. Bom, agora tem a outra parte aí, que a gente... O que que acontece? A gente pode salvar isso aqui, ó. Tudo isso aqui, como track template. Ou seja, por exemplo... Eu posso salvar, ó. Eu vou salvar todos esses tracks aqui, como track template, já com o Steve Late Drums dentro, já com o roteamento feito dentro. Vamos ver se isso aí vai dar certo aí. Então o que acontece? Bom, eu vou vir aqui embaixo aqui, ó. Vou selecionar essa pista aqui. Com o Alt apertado, eu vou selecionar a primeira lá de cima. Ou então se eu desse um Ctrl A, também ia selecionar todas. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo aqui, ó. E eu vou... E eu vou salvar essa... Essa track aqui, como track template. Vamos ver. Ó, como track template, o modelo de track, né? Salvar como tracks... Salvar tracks como modelo de track. Vou vir aqui... Vou nomear ela aqui como batera ou bateria. Slate Drums. Ó, tá dentro da pasta track templates aqui. Pronto, salvei aqui. Pronto, salvei aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Bom, vou fechar esse projeto aqui. Eu vou abrir um novo projeto aqui. Ele vai pedir se eu quero salvar esse. Eu vou salvar esse aqui. Salvar como gui mesmo. Ó. Salvei ele como gui Drums. Lá em documentos, né? Pronto, salvei. Pronto, aí o que acontece? Tem um novo projeto aqui. Que eu criei aqui. O que acontece? De repente eu vou gravar aí um... Vou começar um outro projeto aí. Que eu vou usar a mesma bateria aí. A mesma bateria do... Steve's Elite Drums. Separada por peças diferentes. Então, ao invés de eu fazer todo aquele trabalho que a gente já fizemos aí. Adicionar o plugin. Fazer aquele roteamento todo. Eu posso ir lá e abrir. Essa track template aí. Clico com o botão direito aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou inserir uma track a partir de um modelo. Então eu vou aqui e vou abrir um modelo. Ó. Aquela bateria Drums que a gente tinha feito. Vou abrir. Ó, ele carregou pra mim aqui, ó. Ó, já carregou com o Steve's Elite Drums. Tudoinho certinho, ó. Tudo configurado, ó. 11, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já carregou tudo certinho aqui. Então tá, tá legal. Tá bacana. Por exemplo, deixa eu... Eu vou criar um item mídia aqui. Criei um item mídia aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vamos se nos certificar se as peças estão separadas mesmo aí. Mesmo aí, ó. Ó, tá vendo meu bombo aqui? Tá aqui. A minha caixa tem que sair por... Quando eu tocar a caixa tem que sair a caixa aqui nesse canal aqui. Ó, a minha caixa tá naquele canal. Os tons. Chimbal aqui embaixo aqui. Bom, então é isso aí, gente. Está aí. Feito certinho. Então, o que que acontece? A partir do momento que você vai criar um projeto aí, você fala... Puxa, eu já tenho aquele modelo de projeto de bateria que eu tinha feito no... Em outro projeto aí. Ou seja, se de repente você vai fazer um disco aí, um CD aí. Tá gravando um projeto de um pessoal aí. E esse projeto aí é com essa mesma bateria. É essa mesma pegada aí. Então, o que que você vai fazer? Puxa, você vai usar esse mesmo preset aqui. Esse mesmo track template aqui. E eu vou fazer o seguinte. Depois aí, quando vocês... Depois que vocês verem esse vídeo aí. Eu vou deixar esse modelo de track template aí. Pra você que tem o Steve Leite Drums aí e o Ripper aí. Eu vou deixar esse modelo de track template aí pra download aí. Aí vocês façam o download aí. Ou entre em contato aí que eu passo que eu passo essa track template aí pra vocês normal aí. Pra vocês estarem vendo, estarem testando isso aí. De repente tirar alguma... Se vocês quiserem tirar alguma dúvida de como é feito com a track template na mão. É mais fácil pra vocês visualizar. Por exemplo, o tema do Ripper que eu estou usando aqui é o tema black, né? Mas se você estiver usando outro tema aí, ó... Por exemplo, esse tema aqui, ó... Eu também gosto desse tema default 3.0. Vai ficar dessa forma aí, ó. Vai ficar dessa forma aí. Então o que acontece? Você vai lá e vai gravar a sua bateria aí. Gravou a sua bateria aqui nessa primeira trilha aqui. Depois ela já vai estar toda separadinha. Por peças separadas aí, ó. Entendeu, pessoal? Então é isso aí, gente. Pra quem gostou aí, dá um joinha no vídeo aí. E compartilhe pra quem não sabe como fazer aí. Estou compartilhando. E é isso aí, valeu. E é isso aí, gente.